O Afrodite Sapuri já vai ser lançado oficialmente aqui no banner no servidor chinês e gostaria de comentar com vocês como a minha experiência ao jogar com ele nos duelos sagrados o que mais chamou a atenção positivamente e negativamente no Afrodite Sapuri então vai ser mais um vídeo de bate-papo explorando aí algumas informações sobre o Afrodite Sapuri que pode mudar sua perspectiva positivamente ou negativamente desse personagem aí que tá com hype até ok aí pela comunidade então sejam todos bem-vindos ao mais do canal do NAND sei que você é Awakening porque hoje vamos conhecer as qualidades e defeitos do Afrodite Sapuri que mais se destacou na sua play ao meu ver então pra começar ele tem uma mecânica de curar a sua equipe e também de causar dano isso é muito legal, lembra um pouquinho a vibe do Man Gold porém não tão dependente de fósforos do inimigo pra causar um grande dano também porém ele também não é tão tanque assim igual o Man Gold porém o Man Gold, tô falando tanto porém né só que o Man Gold ele tem um dano muito mais atrativo exponencialmente falando só que o Man Gold ele não anula a cura do inimigo e o Afrodite Sapuri sim e toda vez que o inimigo tá curando e você tá roubando a cura pra você é como se fosse um dano causado né porque o inimigo iria curar 80 mil você teria que arrancar esses 80 mil de novo do inimigo? não, ele já anulou com os 80 mil e ainda passou para você isso é muito da hora do Afrodite Sapuri agora, outro detalhe que eu gostei bastante do Afrodite Sapuri é sinergia com o build de dano em área o que acontece? nós temos aí poucas opções de single target pra falar a verdade mas sei lá, o tiro divino dando tanto contra-ataque um único alvo é aí o Elcid tentando eliminar algum inimigo e isso não é tão atrativo para o Afrodite Sapuri já que na sua skill 3, skill 4 né ele vai aumentando o dano conforme menos PV do inimigo e quanto menos inimigo também tiver então se o inimigo tá com o PV muito cheio ele causa um dano muito baixo então se o Tanatos estourou lá o seu ataque em área o Afrodite Divino saiu espalhando tanto de rosa e deixou o PV dos inimigos muito aleatório alguns alto, outros baixo quando o Afrodite Sapuri acertar esse inimigo que tem o PV baixo faz com que ele cause mais dano no inimigo também beleza? e para fechar, a terceira qualidade que destaca aqui no Afro Roxo é na End Fight, End Game que a luta tá acabando ele não é tão perigoso muitas vezes assim em algumas partidas no início da luta mas no final da luta ele muda porque ele vai se bufando conforme a quantidade de inimigos eliminado ele vai se bufando também conforme o PV do inimigo não está tão legal assim a gente já eliminou os curandeiros muitas das vezes também e com menos unidade em campo também como o ataque dele é aleatório faz com que ele repita mais ricks no mesmo inimigo aumentando muito mais dano então se ele causou 30 mil por hit em todo mundo é pouco, mas ele bateu 30 mil quatro vezes no mesmo inimigo vira 120 mil é um dano muito mais atrativo então no final da luta ele vai ficar perigoso então você não tem aquela vibe do Afrodite ah eu vou chegar no início e vou arrebentar todo mundo com Afrodite ele não, ele começa lá roubando a cura dos inimigos o inimigo vai causando dano de você aquela cura que o inimigo aplicou ele vai passando para sua formação para a luta tender a durar mais e aí você no finalzinho que está lá todo mundo já perdendo as suas unidades Afrodite vai se fortalecendo também então essa é a vibe do Afrodite porém vamos falar agora do outro lado do Afrorost o nosso lado negativo que para começar o roubo de vida dele da sua skill 2 que ele invoca aí a rosa e ele precisa de roubar a cura do inimigo para se fortalecer porque o que acontece ele tem aí o seu ataque final ele vai distribuindo dano no inimigo conforme a quantidade de cura que ele aplicou então se o inimigo não tem cura ele também não tem uma efetividade no seu skill 4 é como se anulasse a skill 4 dele que causaria um ou dois hits aqui dependendo do seu level então é muito baixo a eficácia do Afrorost caso você não enfrente inimigos que aplicam cura porque além dele não aumentar o dano dele aqui na sua skill 4 teria o seu outro segundo defeito que se o inimigo não tem curandeiro ele não cura tão bem então ele vai perder o dano o primeiro defeito e o segundo defeito que você botaria o Afrodite para ele dar aquele sustain extra ali para sua equipe e tal dar uma sobrevida melhor estou com o tiro divino protegendo e tem um Afrorost lá curando extra ao invés de utilizar o Ogseus e a Saori para ficar super defensivo eu coloco lá o Ogseus e o Afrorost para ficar com duas sustain assim bem legal para sua equipe mas o inimigo vem e não tem curandeiro ele não vai roubar cura para você então ele não vai dar aquela sobrevida para a sua formação que é uma das estratégias do Afrodite também é dar uma sobrevivência maior para a sua formação então se o inimigo não tiver cura você perde no DPS que é uma das propostas do Afrorost e também perde na sobrevivência do seu equipe que é com a sua cura ele também perderá uma das suas propostas as suas duas propostas que é curar o inimigo e também causar dano no inimigo é muito ineficiente principalmente quando o inimigo não tem cura ou não tem muitas curas para ele roubar para você então ele é totalmente dependente para aumentar a sua festividade a adesão de cura inimiga literalmente isso e também o nosso Afrorost ele tem uma baixa o seu último motivo periculosidade ofensiva no início da luta ele não é perigoso no início da luta então ele literalmente vai ficar roubando a cura do inimigo e acabou em algum momento ele vai virar o seu ponto positivo que é no endgame vai causar dano mas no início da luta ele como um suporte que pode aplicar dano o dano dele pode ser bem oportuno a alternativa estourou ali o ataque em área o inimigo não se curou beleza ele poderá causar um dano legal outra coisa também que diminui a periculosidade dele no início da luta é a dependência da invocação da rosa então ao invés de você usar sua skill 3 que vai causar lá os ricks aleatórios no inimigo normalmente 6 ricks level 4 para cima 6 ricks no inimigo o que que acontece você vai invocar a rosa e talvez dependendo do dano do inimigo talvez dano em área dano aleatório a sua rosa invocada foi eliminada e você ainda está enfrentando o inimigo que está aplicando cura e você quer curar então você vai reivocar também novamente a rosa isso pode acontecer e fazendo com que o DPS do Afro Roxo diminua bastante na play então ele tem esse probleminha no DPS também ficar dependendo aí de ter a rosa invocada em campo a rosa tem um PV até legal é 80% no level máximo aqui do PV do Afro Roxo também então isso faz uma diferença que o inimigo pode ao invés de causar dano na sua formação causar dano na rosa e depois você invoca ela talvez a rosa foi sacrificada para alguma outra unidade ficar viva então pode ter situações que é pontual mas vai ter situações com dano em área principalmente o tanato a manigold e tal a rosa foi embora e você precisou reivocar ela novamente e perdendo aí mais uma ação do Afro Roxo também mas no geral é legal né porque a rosa está lá para ser sacrificada em prol de uma outra unidade aliada mas fazendo querendo ou não faz você perder bastante do DPS do Afro Roxo também tá certo e referente a cura também eu nem mas ele cura aqui quando você invoca a rosa quando a rosa ataque mas a cura é muito baixa talvez deve ser uma roletada ali da nossa amiguinha Saori 30 ou 40 mil mas não aquela coisa uau tipo um odisseu 100 mil e tal que ele vai dar aquela curada mas vamos ver na gameplay dele nos duelos galácticos o tanto que ele vai conseguir curar uma média com a sua ataque da rosinha também né quando ele sair no banner eu vou procurar vídeos dele para trazer para vocês de duelos galácticos que eu estou muito hypado em verificar o dano dele que está bem mediano para menos nos duelos sagrados mas colocando perfuração nele e tal ele pode melhorar nos duelos galácticos mas acredito que ele não vai virar um top tier de dano a menos que ele começou a brilhar lá no final da luta que é onde ele realmente vai causar mais dano com a sua skill 3 e com a sua skill 4 caso tenha muitos roubos de vida também então esses seriam as 3 qualidades e os 3 defeitos do Afro Roxo que mais me marcou ao testar ele nos duelos sagrados eu falei para vocês que ele fica o foco em cura em roubo de cura principalmente e também do dano que é meio inconsistente vai ter hora que ele vai causar muito dano vai ter hora que não vai causar muito dano porque depende do PV perdido do inimigo mas ele também é um debuff ele reduz ataque e defesa do inimigo mas a redução de ataque da sua skill 2 e a redução de defesa da sua skill 1 que a gente nem quer usar para falar a verdade não me chamou tanta atenção para falar que é um ponto positivo ou negativo a maioria das play a gente simplesmente ignora dá para utilizar estrategicamente ao utilizar o ataque básico de contra-ataque de uma Sasha de uma dupla ação por exemplo com um Shun-MM ok ele vai reduzir a defesa vai aumentar o dano aplicado mas não é aquela coisa que você vai ficar ai eu preciso muito usar ataque básico que eu vou me taca com o Afro Roxo não beleza e é isso e essa redução de ataque também não chamar tanta atenção porque se fosse para reduzir ataque a gente teria todo mundo viajando no Afrodite Divino reduzindo ataque e Krishna reduzindo ataque não é o que a gente prioriza Krishna a gente não prioriza mesmo e o Afrodite Divino a gente não prioriza redução de defesa e ataque que o Afrodite Divino aplica a gente quer ver o Afrodite Divino metralhando com as rosas do inimigo então você entende que não é prioridade não que a gente presta atenção no Afrodite Divino mesmo que tenha uma estratégia por trás disso o Afro Roxo é a mesma coisa ele reduz ataque e defesa mas não é aquela coisa que chama tanta atenção na play dele é mais um roubo de cura e aleatoriedade e consistência do dano dele também então essas foram minhas 3 qualidades e 3 defeitos que eu percebi no meu teste play com o Afro Roxo e agora gostaria de saber de vocês o que mais chamou a atenção positivamente e negativamente deixe aí nos comentários que eu gostaria de saber também e a gente se vê então no próximo vídeo valeu e fui tchau 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 tchau